Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui novamente e agora com o nono episódio da websérie O Mundo Empreendedor, Expedição Israel. Estaremos aqui toda quinta, uma e meia, sempre com um convidado de peso, falando sobre os assuntos mais relevantes no ambiente de inovação e empreendedorismo aqui em Israel, um dos maiores polos tecnológicos do mundo. Eu sou Daniel Oscava, CEO da IBTEC, que tem aproximado esse rico ecossistema de inovação de vocês, do público brasileiro. Já estou em Israel há 30 anos, vivenciando inovação, tecnologia e em todas as suas formas, na faculdade, no exército, em multinacionais e, obviamente, como empreendedor. Agora, eu estou aqui com vocês, mergulhando nesse mundo de inovação e empreendedorismo. E, antes de chamar nosso convidado especial de hoje, gostaria de chamar a nossa Bárbara para passar uns recadinhos. Olá, Bárbara, tudo bem? Olá, pessoal. Bom, estamos aqui em mais um episódio do Mundo Empreendedor e, é claro, que eu não poderia deixar de trazer aqui alguns conteúdos complementares para ajudar você a se desenvolver ainda mais. Então, vamos lá. No nosso manual de bordo hoje, a gente tem aqui dois conteúdos. Um deles é o artigo Descubra as vantagens e os desafios da transformação digital no agronegrócio e o outro é a quarta revolução agrícola chega ao celeiro do mundo. Agricultura 4.0 no Brasil. Então, são alguns assuntos aí complementares que, com certeza, se você tem interesse no nosso conteúdo de hoje, também vai ter interesse em saber um pouquinho mais sobre eles. Com certeza. Além disso, claro, lembrar vocês de participarem do nosso insight premiado. É uma política que a gente faz já, já tem bastante tempo, já está bem consolidada. Então, é muita oportunidade para você conseguir mais um miminho aí da Voito. Basicamente, como que funciona? Durante o nosso episódio, você tira o print da tela e posta no seu Instagram, marcando arroba grupo voito e colocando também qual é o insight que você gostaria de compartilhar com as pessoas. Nisso, você posta e aí você já vai estar participando e pode ganhar um kit da Voito ou um livro de Excel da nossa editora. Editora, bem legal, né, gente? Que legal. Maravilha. Obrigado, Bárbara. E agora, pessoal, eu gostaria de convidar a Mir Schuster para um bate-papo sobre como unir empreendedorismo, agricultura e ciência de dados. Olá, Mir, tudo bem? Daniel, tudo bem? Tudo tranquilo. Maravilha. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Mir. Pessoal, a Mir Schuster é economista formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e ele tem um duplo mestrado em economia pela Universidade de Jerusalém, aqui em Israel, e ciências sociais pela Universidade Sapienza de Roma, na Itália. Há mais de seis anos, a Mir atua como vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Agritask, uma plataforma de inteligência e gestão com foco no agronegócio. Então, Amir, você vai ter que explicar para a gente. Eu, obviamente, conheço você muito bem, eu conheço o conhecimento profundo no agro e nas suas necessidades. Então, você precisa contar para a gente como um economista, cientista social, se transformou nesse astro do agro. Obrigado, obrigado pela introdução, Daniel. Na verdade, é até uma história curiosa e interessante como eu acabei parando no mundo agro, né? Como você falou bem, o meu, a minha antecedência é mais da parte de economia, de ciências sociais e acabou que, quando eu terminei meus estudos em Israel, eu fui alocado para uma empresa que fazia consultoria de economia para grupos agros, mas era uma parte totalmente econômica, era só simplesmente que o foco deles era em grupos agros. E aí eu comecei a aprender um pouco sobre o agro e, nesse momento, o fundador da Agritask, a empresa com a qual, como você comentou, eu trabalho há seis anos, me chamou. Eu fui realmente, praticamente, junto com os fundadores aí, quem começou a empresa, não tínhamos nem escritório, nem nada. E daí teve toda a evolução, que eu vou contar um pouco para vocês hoje, né? Nessa nossa apresentação. Mas o que é interessante, o que eu costumo falar com as pessoas é que eu sou nascido no Rio, né? Acho que o meu sotaque não me deixa mentir. E é interessante ver que eu só consegui ver o potencial do agro brasileiro quando eu fui para fora. Então, vindo para Israel e trabalhando numa empresa de agricultura para tecnologia, foi que eu entendi o quanto eles queriam entrar no Brasil. E me deu a oportunidade de conhecer um outro Brasil, que, como um carioca, uma pessoa bem da cidade, eu não tinha a dimensão do potencial agrícola que o Brasil tinha, de quão evoluído o Brasil é nesse ramo. E pude, então, visitar, finalmente, vários lugares, como Mato Grosso, Goiás, correr todo o Nordeste, coisas que eu não tive a oportunidade de fazer antes. Então, eu costumo dizer, de brincar, né? Que quando eu vim para Israel e moro aqui há 11 anos, me deu a oportunidade de conhecer o agronegócio brasileiro. Nossa, que bacana. Então, você mencionou aí que praticamente toda a sua carreira no agro foi na Agritask. Então, conta um pouquinho para a gente como a Agritask transformou, de fato, nessa plataforma agrícola que a gente sabe que é presente em diversos países do mundo, com uma presença significativa no Brasil, como você mencionou. Então, conta um pouquinho da história da Agritask, como que ela surgiu e como que ela conquistou esse espaço no mercado mundial. Legal. A história da Agritask é uma história muito interessante. O fundador da empresa, ele é o que a gente chama de um serial entrepreneur, uma pessoa que já teve outras três startups antes. E ele chegou na conclusão que agro era um dos maiores desafios que você poderia ter para uma empresa de tecnologia. E por que ele diz isso? Porque no agro existem várias variáveis e vários parâmetros que influenciam na produção. Você tem clima, você tem qual é o tipo de solo, você tem como está o estado de saúde da planta, água, você tem uma série de influências que estão aí dentro do espectro de o que você tem que fazer e qual decisão tomar. Ele costuma brincar que inclusive é pior que medicina, porque medicina você pelo menos tem um paciente que diz aonde dói e onde não dói. E a planta não, ela só dá para você algumas diretrizes, mas você precisa descobrir. Então, nesse ambiente, por um lado essa necessidade, uma outra é que nos últimos 10, 15 anos se popularizaram essas tecnologias que hoje a gente chama de IoT, internet das coisas, como satélites, imagens de drones, sensores de campo, que permitiram que o agro passasse de 30 a 40 anos de uma situação bastante estática a nível tecnológico para a possibilidade de uso de tecnologias muito avançadas. O que foi, qual é o insight, o que a Agritesc vem a somar e foi daí que veio a substância, o porquê que a empresa existe. A empresa quer pegar todo esse background, todas essas internet das coisas, as tecnologias e todos esses avanços e condensar eles em uma plataforma, porque a gente percebeu que, e você pode ver isso nos produtores brasileiros, eles já usam muitas tecnologias, eles são muito avançados, mas muitas vezes as tecnologias estão fornecendo para eles insights, informações, em plataformas separadas e faltava uma plataforma capaz de colocá-las todas em um só lugar. Então, esse é o gap, esse é exatamente o espaço que a Agritesc vem preencher e, como você comentou bem, a empresa realmente passou de um início, há cerca de 5, 6 anos atrás, de poucos clientes aqui em Israel e uma dedicação a clientes locais para uma empresa hoje em dia global, atuando em 45 países, com uma forte atuação no mercado brasileiro e eu tive bastante sorte e oportunidade de estar participando desse processo. Não, que legal. E legal você lembrar aí do começo da trajetória do fundador do Israel, né? Que eu me lembro da primeira conversa que eu tive com ele, acho que já faz uns 4, 5 anos, e ele contando exatamente essa história que você mencionou da complexidade do agro e que ele querer trazer todo o conhecimento que ele tem de empreendedor para solucionar isso foi, de fato, uma conversa inspiradora que eu realmente não vou esquecer, esse café que eu tomei com ele ali perto, né? Na Cláudia do Benjamin. Camil, você contou um pouquinho desse começo aí de Israel e alguns marcos. Então, se você tiver que pontuar alguns marcos nessa trajetória, nessa jornada da Gritássica, quais foram os pontos que você viu, esse levou a empresa para cá e esse levou para lá e do crescimento dessa empresa? Perfeito. Essa é uma tarefa difícil, né? Tiveram ao longo desse tempo bastante marcos, mas eu vou tentar, pelo menos, pontuar os principais. Bom, no início, como uma empresa, a primeira coisa que eu acredito que é muito importante é você saber se o seu produto tem o que a gente chama, né? O Product Fit, ou seja, se o mercado está interessado nesse tipo de solução. Porque, no final das contas, independente da sua solução, o mais complexo ou o mais importante que ela seja, no final das contas, é o mercado que define se você tem ou não uma solução que vale a pena, né? Que dá um valor ao cliente. Então, eu acho que o primeiro marco foi realmente a prova de que a nossa solução era efetiva. Isso foi feito em Israel mesmo, com empresas locais, né? Para quem é do mercado israelense e conhece grandes empresas como o que eles chamam do vinhedo Golan, né? O Yekyev Golan em hebraico, que é a principal empresa de vinhos aqui do país. Ou a Tally Grapes, né? A maior empresa de uvas de mesas. Então, o que foi a estratégia realizada, eu acho que o primeiro grande marco da AgriDesk, foi provar frente a clientes locais que a solução era satisfatória, era fazer os ajustes necessários para poder depois ir global. E que é um desafio, que por si só é um desafio, porque a gente sabe de quantas empresas aqui já são avançadas. Não é que estamos começando de empresas do zero, que qualquer pulinho é relativamente fácil. Correto, exatamente, exatamente. Então, você tem que ver, e nesse foi, eu acho que, a primeira etapa da empresa. Consolidar essa etapa, a segunda etapa é você sabe que o mercado israelense é um mercado pequeno, né? Todas as empresas israelenses de tecnologia focam no mercado global, é você começar a dar os primeiros passos foras. E aqui, depois, a gente pode falar de desafios, mas fazer negócios, sendo uma empresa muito pequena, praticamente sem escritório, e começar a atender clientes, mesmo sendo um software, né? Que você não tem necessidade de instalar alguma coisa física, você tem muitos desafios. Desafios desde os mais simples, de como você vai receber um pagamento, como você vai ter empresa local, depois a gente fala mais sobre isso, até outros desafios de como você vai realmente implementar e atender o cliente. Então, acho que o passo número dois foi começar a ter clientes no Brasil, que foi o foco número um da empresa. Então, nós tivemos os primeiros clientes no Brasil. Depois disso, eu acredito que um outro marco importante para a empresa foi receber o que eles chamam de Series A, que é o primeiro investimento ali na faixa de 5, perdão, a 10 milhões de dólares, que nós recebemos em 2019. E depois, escalar globalmente, ou seja, desse investimento, começar a criar a estrutura de uma empresa que era uma empresa caseira, de 5, 10 pessoas, que todos se conhecem, para uma empresa de 100 pessoas, em que você realmente já tem que ter uma estrutura muito mais bem feita, criar processos. E como eu costumo dizer, sempre tem os benefícios, os malefícios. E hoje em dia, chegar no status que nós temos, eu acho que uma empresa que já está muito mais consolidada, atendendo principais empresas do mercado, como Starbucks, Nestlé, Yoki, Suzano, e grandes empresas do agro-mundial, tendo começado com esse tamanho, com essas dificuldades. Então, eu acho que os marcos são, basicamente, resumindo, foram primeiro a prova do valor do produto, depois começar a vendê-lo internacionalmente, ver que você é capaz de fazer isso, o recebimento de um investimento que te permite escalar, e, hoje em dia, atendendo players globalmente, e também focando melhor nos tipos de clientes que você queira atender. Eu acho que, resumidamente, é isso. Não, que maravilha. Essa jornada realmente é importante. E você mencionou algo que não é comum ver aqui no ecossistema de Israel, Amir. Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Porque nós temos muita experiência, exatamente, nessa interface entre o Brasil e o Israel, e a grande maioria das empresas israelenses, quando a gente vai conversar com elas, não colocam o Brasil como um mercado prioritário. Estão olhando a Europa, estão olhando os Estados Unidos, a Índia, o México, o mundo inteiro, e depois chega o Brasil. E você está contando que foi, talvez, o primeiro grande mercado-alvo da AgriTask foi o Brasil. Podia contar um pouquinho por quê? Como que a AgriTask decidiu o teu Brasil como mercado-alvo? Correto. Isso é realmente uma boa pergunta, como você falou. Se você perguntar para uma startup israelense, para onde ela quer ir, pelo menos nos outros setores, elas vão sempre focar Estados Unidos e Europa. Por incrível que pareça, eu acredito que no meio agro, ou é diferente ou deveria ser diferente. Porque o potencial brasileiro é incrível. E não só isso, a agricultura brasileira é muito avançada e ela é sedenta por novas tecnologias. Eu acho que o que nós percebemos é que fazer uma operação, por exemplo, e fazer uma implementação nos Estados Unidos nos exigiria um time local, implementação, um time que fale inglês. Enquanto no Brasil, a gente conseguiria obter os mesmos resultados num mercado praticamente do mesmo tamanho, podendo atuar ainda daqui. Hoje em dia, eu já vou contar depois, nós já temos subsidiária no Brasil, porque foi realmente, aumentou tanto, mas pelo menos para dar os primeiros passos, hoje em dia o Brasil é o maior produtor do mundo de soja, de cana-de-açúcar, de café, de cítricos. Então, você está falando de um mercado muito grande, com muita tecnologia, sedento por mais tecnologia, em que empresas israelenses têm um excelente nome, por conta de histórias anteriores, como Netafim, como Rivolis, e outras empresas que têm um bom nome. Então, acabou sendo uma escolha, como você falou, que não é natural para o mercado israelense, mas que para a gente, hoje em dia, fez e faz muito sentido, pela importância do Brasil no mercado mundial agro. Legal. E você mencionou que o agro do brasileiro, sim, é avançado de uma certa forma. e eu tenho visto, nos últimos anos, Amir, é um avanço muito significativo do ecossistema inovador brasileiro. Agora, se tem duas áreas que eu estou vendo que o Brasil está avançando de forma mais significativa, é, por um lado, a área financeira, as fintechs brasileiras, que são, talvez, os primeiros unicórnios do Brasil, e o agro também. As agritechs brasileiras também assumindo um posicionamento bastante forte, bastante interessante. E, diferente de outras áreas, como a área de saúde, que eu vejo um diferencial mais significativo entre o que está acontecendo aqui em Israel e o Brasil, por exemplo. Então, como vocês estão lidando com essa competição local das agritechs brasileiras? Como vocês estão se diferenciando das soluções locais? Perfeito. Essa é uma excelente pergunta, até porque, enfim, eu vou tentar responder em partes, mas, primeiro, como você comentou, é correto. está no ecossistema brasileiro de agritechs? Ele é muito desenvolvido, comparado a outras áreas. Muito se dá porque, um, o Brasil é excelente em educação agronômica, então, você tem a Exal, que hoje em dia, que é um polo conhecido mundialmente de soluções para agro. Você tem, em Piracicaba, foi montado um hub, incluindo empresas locais que estavam interessadas nessa inovação. E você tem o mercado. Então, você tem todas as condições que não necessariamente existem na área de segurança, por exemplo, que, obviamente, Israel é muito mais desenvolvida, mas eu acredito que na área agro e na área de fintech, como você comentou, o Brasil tem todas as características que levem. E isso aconteceu, naturalmente, o Brasil tem mais de 300 agtechs hoje em dia, muitas muito bem sucedidas. E, em relação à competição e diferenciação, eu acho que o nosso mercado é um mercado novo. Se você voltasse no tempo há 10, 15 anos atrás, você não veria agtechs por uma série de novas tecnologias que surgiram e que impediam que você tivesse agtechs. Desde a popularização do smartphone, das imagens de satélite, coisas que, hoje em dia, permitem que, na nuvem, obviamente, plataformas em nuvem serem mais acessíveis para empresas. Então, eu acredito que novos players, novas empresas nesse mercado, inclusive competidores, são muito bem-vindos, porque a população e o mercado, em geral, eles estão conhecendo soluções. Então, quando você está conhecendo soluções, você tem que, basicamente, experimentar, conhecer outras coisas exatamente para poder diferenciar. Porque, se eu quiser dizer que o Agritess tem vantagens frente a uma empresa brasileira que faça alguma coisa parecida, eu tenho que tentar explicar. E a pessoa, quanto mais ela tiver conhecimento de diferentes soluções, eu vou poder chegar no que a gente chama de diferenciação. E a segunda coisa, justamente essa semana, eu tive duas conversas com AgriTex brasileiras, é a parte de complementaridade. Porque, nem todo mercado vai ter plataformas como, no caso, que a Agritess se propõe a fazer. Pelo contrário, tem muitas empresas que vão fazer partes em que a Agritess não está envolvida e vão ser situações complementares. Então, também tendo AgriTex brasileiras, permitem uma parceria e uma sinergia de desenvolvimento de novos produtos ou novas necessidades que não estão no core business, não são o foco da Agritess. Legal. E você mencionou algumas coisas, eu queria ouvir de você da importância delas. Eu sei que tem você e uma equipe de brasileiros muito grande na Agritess olhando o mercado brasileiro, você já mencionou anteriormente da subsidiária que a Agritess abriu no Brasil. Então, qual é a importância para as empresas israelenses para, de fato, quando colocarem o Brasil como foco, terem empreendedores, terem profissionais brasileiros ou que falam em português, eventualmente, abrir uma subsidiária no Brasil? Conta um pouco dessa dinâmica e da importância disso. Perfeito. Então, como eu te comentei, nós, naturalmente, o Brasil foi o nosso primeiro país de expansão e nós, num determinado momento, começamos a atender clientes brasileiros, só que num determinado momento ficou impossível fazer isso sem ter uma operação local. Ou seja, sem ter uma equipe local que visitasse o cliente, sem poder receber pagamentos brasileiros dentro do Brasil, sem poder ter um CNPJ que te impede de fazer registro em grandes empresas. Eu posso aqui listar uma lista de 10, 15 dificuldades que você tem se você não tiver propriamente uma empresa estabilizada no Brasil. Então, foi fundamental para a nossa estratégia para poder continuar atendendo e crescendo no mercado brasileiro, trazer equipe local, tanto na área de implementação, quanto na área de novos negócios, quanto na área de direito, também advogados, a parte legal. Então, a gente montou uma equipe óbvia. No início, quanto a gente pôde evitar, como se diz, para postergar essa decisão, a burocracia do Brasil não é fácil. Acho que isso é um tema que recorrente, imagino para vocês, não é fácil atuar no Brasil comparado à atuação em outros países. A tributação é muito complexa, estabelecer uma nova empresa é muito complexo, só que realmente, se uma empresa quer entrar de forma profunda no Brasil e trazer o Brasil como um mercado principal, é fundamental que ela abra a sua subsidiária com todas as dificuldades, porque as suas possibilidades vão crescer muito junto a isso. Não, legal. Amir, nós recebemos algumas perguntas do público, eu queria passar para você. Uma delas é, você já está contando do posicionamento da Gritasc de hoje, então, você podia contar um pouquinho dos planos de expansão da Gritasc, como ela está se preparando para chegar nessa estratégia que ela está traçando hoje? Perfeito, é muito interessante essa pergunta e muito dinâmica, porque a estratégia de uma, hoje em dia a Gritasc ainda sempre tem aquela pergunta se a Gritasc ainda é uma startup, não é uma startup, existem diferentes definições, eu considero ainda a Gritasc uma startup, ainda é uma empresa tecnológica, ainda é uma empresa dinâmica, que ainda precisa crescer muito, a nossa estratégia ela vai se alterando ao longo do tempo, isso é algo interessante também, se nós fôssemos focar na Gritasc de 2005, era uma empresa focada no produtor final, para oferecer uma plataforma para grandes grupos ou produtores medianos e você vê ao longo do tempo por uma série de razões, desde, óbvio, pressões competitivas, pressões de produto interna, você vê a empresa tomando diferentes direções, hoje em dia a estratégia da empresa é ir para grupos que nós chamamos de agregadores, então pode ser uma empresa alimentícia, que na verdade compra de muitos produtores, ou uma empresa que vende insumos, que também trabalha com diversos e diversos produtores e não ir propriamente no produtor final, a empresa hoje em dia tem, ela quer continuar crescendo no ritmo de duas a três vezes ao ano, então isso significa a gente aumentar a nossa operação consideravelmente, sendo que o Brasil segue sendo, o Brasil e a América Latina seguem sendo um dos focos principais, então o último talvez comentário em relação a essa pergunta é que estratégia na verdade é algo dinâmico que você vai se moldando ao longo do tempo e hoje em dia como eu falei se eu fosse comparar a empresa primeiro você vai também fazendo milestones, você vai chegando a pontos em que você compra esse objetivo e aí você começa a traçar o próximo, então a empresa hoje em dia está buscando rodadas de investimento para fazer o que eles chamam de Series B que é o segundo investimento que permite realmente a empresa aumentar de forma drástica a sua equipe que pode começar a atender não 100 mas sim 500 players a nível global a gente quer crescer nossas operações atuais a gente trabalha com muitas empresas como eu falei antes do ramo de alimentos e são empresas que estão em todo o mundo então se você faz um bom trabalho em algum lugar você vai expandir isso para outras regiões então acho que de forma resumida seria mais ou menos isso não, interessante tem uma outra pergunta que eles estão mencionando que o Brasil tem suas próprias peculiaridades você contou algumas das áreas que o Brasil tem e cana-de-açúcar talvez seja um bom exemplo que as dimensões da cana-de-açúcar no Brasil tem as dimensões do eucalipto no Brasil quer dizer tem muitas peculiaridades no Brasil relacionadas com a geografia com o pensamento então como é que você vê então talvez a importância das agritechs locais olhando essas peculiaridades que o Brasil tem comparado com uma empresa que vem de fora que está olhando o global mas também o Brasil sim exatamente eu acredito que quem vivencia a realidade local entende e consegue tirar sanar as dores de forma mais fácil então hoje em dia existem no mercado empresas que focaram no mercado de crédito agrícola aí falando de fintech e agricultura existem algumas empresas que realmente focaram no mercado de crédito agrícola entenderam ali um nicho do que faltava fizeram uma solução enxuta ok que vai servir perfeitamente para o mercado brasileiro e se especializaram ali e o mesmo vale a nível de cultivo como você falou isso vale fazer uma divisão vertical ou a nível de cultivo ou a nível de região eu acredito que surgiram e surgem soluções muito interessantes particulares a AgriTask nesse caso quando nós criamos a solução até um desses motivos que eu citei anteriormente pela variabilidade que tem na agricultura e por nós sermos uma plataforma geral que visa coletar os dados de campo permitir a visualização e com base nisso tomadas de decisão nós buscamos fazer a plataforma o mais flexível possível o mais customizável possível porque mesmo um produtor de algodão em Israel na China na Índia e no Brasil eles vão ter os seus métodos de trabalho e o que nós entendemos eu acredito que é um grande diferencial da nossa empresa é que se você não fizesse o plataforma de software flexível o suficiente você não conseguiria penetrar nesses mercados porque por mais que o agro seja sedento por novas tecnologias as pessoas tem um quê de conservadorismo em querer manter seus métodos de trabalho então isso foi eu diria o grande o grande insight o grande forma como a arquitetura de software da AgriTest foi criada mas ao mesmo tempo isso também não permite que a solução que a nossa solução seja muito específica então você vai encontrar e foi aquela questão que eu falei para você de complementaridade com agtechs brasileiras você vai encontrar o mercado de cana algumas empresas hoje em dia que fazem drones específicos para cana e café em que eles desenvolveram soluções em que a AgriTest por exemplo nunca vai chegar nesse nível de precisão porque são pessoas que estão vivendo o dia a dia com especialistas locais então eu acho que também responder a pergunta anterior isso cria aquela complementaridade de eu fazer uma partnership uma sociedade e uma cooperação com uma empresa como essa que vai chegar e vai me complementar uma solução que hoje em dia eu ofereço por exemplo para a IOC falar olha tem uma empresa local que desenvolveu vamos supor uma estimativa de produtividade para o milho pipoca eles são especialistas nisso talvez a gente possa trazer eles junto com a gente porque a AgriTest exatamente por ser global e por ser uma plataforma não vai entrar nesse tipo de detalhe pelo menos não agora não que legal Amir eu queria agradecer muito muito sua presença aqui no programa dizer pessoalmente que eu estou com saudade sua ainda não me encontrei com você desde essa última crise de corona foi no aeroporto então no aeroporto no Brasil então fomos juntos para o Brasil então agora vamos marcar um café semana que vem agora que estamos vacinados Amir muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente obrigado obrigado a você Daniel obrigado aí a todo o Grupo Voito pela oportunidade é sempre um prazer falar com vocês e fico à disposição para qualquer dúvida pergunta que queiram depois e vou cobrar esse café aí para a gente se atualizar pode ter certeza abraço grande Amir abraço até mais tchau e aí Bárbara o que você achou dessa aula de agronegócios Bárbara nossa eu adorei Daniel foi simplesmente muito incrível e eu gostei também que ele trouxe esses pontos bem específicos né então assim o fato dele realmente ter pensado em investir no Brasil primeiro né a empresa toda não olha o Brasil é um foco do agronegócio e a gente tem um grande potencial lá então vamos para lá é complicado né a questão que ele falou sobre burocracia infelizmente a gente sabe né que existe bastante aqui mas que bom também que a empresa conseguiu adentrar e realmente auxiliar também vários outros negócios e crescer a partir daqui do Brasil é realmente muito bacana ouvir uma experiência nesse sentido né igual você falou geralmente as pessoas vão para a Europa Estados Unidos e aí ver alguém que realmente priorizou o Brasil em primeiro lugar ali é realmente muito bacana e um outro ponto também que ele comentou aqui que foi muito interessante é a questão do Product Fit né que é realmente a gente fazer uma solução que atenda a um mercado né muitas vezes a gente tem aquela ideia nossa ideia genial vou conseguir assim fazer várias soluções com isso daqui só que ninguém entende a necessidade daquele produto né ninguém consegue enxergar ou às vezes simplesmente não era o momento de colocar aquilo no mercado ainda então entender essa relação ali o quanto que o seu produto realmente se encaixa no mercado e onde ele se encaixa até mesmo para saber se tem escalabilidade no negócio né e não é simplesmente algo que você vai poder oferecer para poucas pessoas é essencial então assim foram vários insights ele falou também um pouquinho né sobre investimento Series A Series B então foi interessante também pegar essa pílulazinha assim do que ele falou e assim achei muito bacana mesmo todos esses insights assim voltados a agronegócio que geralmente é uma área que apesar de Brasil ser um foco muito grande a gente também não ouve falar tanto assim das tecnologias que tem envolvidas né então achei simplesmente muito bacana não legal é concordo o Amir é uma é um professor de agro apesar de ser um economista cientista social ele virou um professor de agro é um prazer aí ter tido ele aqui com a gente é e pessoal muitíssimo obrigado a vocês novamente por terem nos acompanhado esse mergulho nas tecnologias do agronegócio e na semana que vem nós já prometemos a presença dela só que isso não aconteceu mas agora vai vamos explorar o ecossistema inovador de Israel do ponto de vista de um escritório de advocacia e vai estar com a gente a Ilana Kashmir que lidera o Desk da América Latina do Percoin que é um dos escritórios de maior relevância no mundo de tecnologia aqui de Israel então pessoal não percam nós nos encontramos aqui mesmo um abraço grande e aí Obrigado.